Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, professor Ramatiz, pelo convite primeiro. Obrigado também pela apresentação. Bom, como acabou de dizer, eu estou na fase de elaboração da minha tese de doutoramento. Neste momento, me encontro em Luanda, no qual eu faço a minha pesquisa e tenho escrito aqui o meu trabalho. O título que proponho compartilhar com vocês aqui, a minha comunicação é Matumbos, Monangambês e Criolos. Colonialidade e dinâmicas identitárias da sociedade rural-landense pós-colonial. Já agora, dizer que Matumbos e Morangambês são termos que eu uso de maneira provocadora, exatamente para chamar a atenção. A minha comunicação é basicamente uma reflexão a partir de questões empíricas que eu observo no campo da pesquisa. Não é propriamente o objeto da minha análise, eu não trabalho propriamente com questões de identidade. Penso que, por conta disso, levantarei várias questões que não conseguirei responder. De qualquer forma, são questões que poderão ser desenvolvidas para quem tiver interesse sobre a temática. São pistas para trabalhos futuros, para outros pesquisadores que se interessem. Enfim, eu estudo sobre questões de terra, como o professor fez referência. Especificamente, nesse momento, eu estou a fazer uma investigação sobre os processos de expropriação de terras camponesas na região sul de Luanda, numa área rural. Esta região é denominada como região do Baixo Kwanzaa. Talvez eu consiga, uns cinco minutos antes de terminar, para apresentar algumas imagens, apenas para ilustrar rapidamente a região. E, concretamente, eu faço a minha investigação nas áreas de duas comunas nessa região, que são as comunas de Bom Jesus e a comunha de Calumbo. São duas comunas que têm uma componente, uma paisagem rural ainda importante. Mas, para melhor organizar a minha apresentação, eu vou dividir, então, em duas partes. Num primeiro momento, eu vou fazer uma contextualização do objeto de estudo, da história, da geografia, um pouco, pronto, não muito sistematizado, mas penso que vai dar para compreender. E, na segunda parte, eu tentarei, então, fazer considerações relativas aos processos identitários, aos quais eu tenho tentado compreender para a minha tese, para um capítulo da minha tese, na verdade. Bom, as denúncias e reclamações relativas à expropriação de terra angola, divulgadas pela imprensa privada e também por muitas ONGs nacionais e internacionais, indicam a presença de uma elite política, econômica, que tem um envolvimento muito forte naquilo que eu entendo, ou que eu chamo como a questão da terra em Angola. O que, de certa forma, não é novidade, é algo que, mais ou menos, se reproduz em vários países daqui do continente africano, da região que se encontra Angola. Mas foi tentando compreender, no contexto da região do Baixo Kwanzaa, onde eu estudo, quem são essas elites e a partir de quais mecanismos eles participam dessa disputa de terra com camponeses locais, que me deparei com problemas muito mais complexos, dentre os quais a questão do jogo de identidade cultural que permeia a disputa pela terra. Bom, grosso modo, eu trabalho com duas hipóteses que têm orientado essa minha reflexão. A primeira é que a disputa da terra no contexto dessa região não pode ser dissociada dos processos identitários, aos quais se ressalta a questão do pertencimento ao local. A segunda hipótese, penso que essa é que, se calhar, interseciona com o tema deste seminário, é que os processos identitários observados, neste caso que eu estudo, estão associados a dinâmicas identitárias que foram forjadas no final do período colonial. Por exemplo, os nomes que se revelam nas disputas de terra, isso por conta das denúncias, dos jornais, enfim, parte da minha pesquisa consiste em exatamente catalogar a quantidade de vezes que essas matérias aparecem denunciando o conflito de terra. Essas denúncias, essas divulgações, elas têm, por exemplo, apontado recorrentemente para pessoas da elite política e militar de Luanda, cuja história familiar está associada à ligação dessas famílias na luta de libertação nacional no meio rural em Luanda. E, nesse caso, com uma predominância de membros da etnia Kimbundi, que é a etnia que compõe essa região de Luanda. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre esse espaço etno-linguístico, mas gostava de dizer também que a presença da elite, dessa elite, ou seja, essas denúncias também têm apontado a presença de uma elite que eu chamo aqui genericamente como uma elite criola. Não é um termo criado por mim, não é uma discussão nova sobre os crioulos em Angola. Existem vários estudos, inclusive em Portugal, e aqui em Angola existem vários autores que já trataram disso. Mas crioulo faz referência não somente à cor da pele, ou seja, não somente a vestiços, e eu aqui estou a me apoiar na historiadora angolana, a Maria da Conceição Neto, que prefere entender crioulos como um grupo social que, por descendência de colonos, ou por escolarização, através do processo de escolarização, no contexto das políticas de assimilação do regime colonial, ascenderam primeiro a uma vida urbana, muitos dos quais vivendo inicialmente no sexo de Luanda, no sexo são as periferias em torno da cidade colonial, que se criaram na altura, durante o período colonial, tendo esse grupo depois vindo, depois da independência, vindo a ocupar a própria cidade de Luanda, não é? E posições econômicas e políticas vantajosas. Bom, posto aqui, penso que é hora de fazer uma breve contextualização sobre o Baixo Kwanzaa, a região na qual faço a investigação. O Baixo Kwanzaa, historicamente, é uma região muito importante, depois vou mostrar, penso que vou conseguir, pelo menos, mostrar uma ou duas fotografias. Ela tem uma importância, teve uma importância no período colonial, porque ela ocorre, o Baixo Kwanzaa é uma das três partes do rio Kwanzaa. O rio Kwanzaa é um rio longo, é o maior rio de Angola, com cerca de mil quilômetros, começa no centro de Angola e termina no Oceano Atlântico. Ele teve uma importância muito grande no período colonial, porque era uma das vias de penetração colonial através do Oceano Atlântico, adentrando o território por meio do rio, porque esse rio, ele desagua no Oceano Atlântico. Ele começa no centro do país, que tem a sua foz no centro do Oceano Atlântico. ter havido um forte intercâmbio dessa região com as regiões do Brasil, sobretudo do mercado de escravos, também o mercado do açúcar. Há referências de ter havido engenhos de açúcar muito importantes nessa região durante o século XVIII, desde o século XVIII já. Mas o período que mais interessa ao meu trabalho é exatamente... Começa exatamente na década de 1920, quando o regime colonial começa uma empreitada de colonização agrícola em Angola. Então, ali, a partir de mais ou menos 1920, começa um período de colonização agrícola que consiste, sobretudo, no povoamento de colonos, com colonos com população portuguesa, nas colônias. Bom, o que vai ocorrer com esse processo de colonização agrícola e a colonização agrícola ocorre num contexto também de desenvolvimento colonial, ou seja, era num momento em que Portugal metrópole e colônias investiam no desenvolvimento, sobretudo na superação da agricultura para uma industrialização. Enfim, estamos aí num contexto em que as colônias e a metrópole estão empenhados em desenvolver. Na verdade, Portugal, o imperial, o império português está comprometido em desenvolver. E, a nível dessa região, vai ocorrer, então, digamos assim, uma dinâmica que ocorre com a confluência de três grandes grupos sociais. O primeiro grande grupo são os nativos. Como eu disse, essa região de Luanda está dentro do espaço etno-linguístico Quimbundo, ou seja, é parte do antigo reino de Ndongo, que é uma região que se expande mais ou menos de Luanda, província do Bengo, província do Panza Norte e até Malães. Também tem chamado de Norte de Angola, e aí temos que fazê-lo com uma certa ponderação, porque o Norte de Angola também tem algumas províncias que são de etnia bacongo, ou seja, uma outra etnia. Depois, um segundo grupo são os colonos, obviamente, portugueses, que vêm para essa região no processo de colonização. Não foi o único colonato nesse período, existiram vários colonatos, e também não foi o mais importante. Existiram colonatos muito mais importantes, sobretudo na região central de Angola, mas ocorreu também isso na região do Baixo Kwanzaa. E um terceiro grupo seria o grupo dos contratados, que são exatamente trabalhadores recrutados na região centro-sul de Angola para virem trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar e de algodão na região de Luanda. Portanto, temos aqui essa confluência de nativos, colonos e contratados, ou seja, angolanos de outras etnias, de outra etnia que viriam se juntar aos quimbundos. Os contratados, o contratado foi tema de um célebre poema de Agostinho Neto, no seu livro Sagrado Esperança. Também foi musicalizado por Rui Mingas, cujo título da música é exatamente Monangambe. A presença de colonos, sobretudo a presença de contratados nessa região, atendia a uma necessidade de mão de obra. A fuga dos nativos, os nativos dessa região, ao fugirem dos contratos de trabalho nas produções de cana-de-açúcar, o governo colonial investiu nessa transferência, nessa mobilidade de pessoas do sul, da etnia ovimbundo, para virem trabalhar nesta região agrícola de Luanda. Enquanto isso, os quimbundos, sobretudo jovens, fugiam das zonas rurais e iam se alojar nos mousseques, nas periferias da cidade, muitos dos quais viriam a se envolver em movimentos clandestinos de resistência contra o regime colonial. Monangambe, então, é uma referência a estes trabalhadores deslocados da região centro-sul para o contexto de Luanda, trazidos para estas áreas de produção. Concretamente, era uma referência estigmatizadora ao que tudo indica, criado por luandenses, a partir da forma como eram transportados estes trabalhadores para Luanda, em carrecerias de caminhões, o que no Brasil chamariam, por exemplo, de pau de arara. Então, esta forma como os trabalhadores eram trazidos para Luanda, ela passou a ser estigmatizada com esse nome de Monangambe. Então, Monangambe eram aquelas pessoas que vinham para Luanda transportadas dessa forma. A suposta docilidade do povo ovimbundo, a sua aptidão para o trabalho agrícola, seriam explorados pelo regime colonial como um contraestigma, uma supervalorização em contraposição aos estigmas criados pelos quimbundos contra o povo ovimbundo. Nesta contraposição, os quimbundos seriam tidos como povos rebeldes, desobedientes, não aptos ao trabalho, de modo, então, que esse jogo de estereótipos, vamos assim chamar, colocou, de certa forma, quimbundos e ovimbundos em posições diferentes no contexto de Luanda, o que, em rigor, não só aconteceu em Luanda, mas de Angola de modo geral. Os monangambês também seriam, aos olhos dos luandenses, reproduzindo uma lógica colonial, seriam pessoas atrasadas, pessoas submissas, pessoas matumas. Matumbo, quem eram os matumos? Os matumos eram a forma como os colônios se referiam aos africanos que ainda não tinham sido assimilados, aos africanos que ainda não teriam adotado um modo de vida ocidental, metropolitano. Era gente do mato, eram pessoas não civilizadas, portanto, os monangambês eram matumos, porque eles viam de zonas do mato, eram pessoas supostamente atrasadas e até hoje o matumbo continua como uma referência do atraso. Até hoje, na linguagem coloquial, é comum as pessoas dizerem que a pessoa é matumbo, tentando dizer a ela, tentando dizer que a pessoa não é educada, não tem bons tratos ou coisa parecida. Bom, para concluir, já em jeito de caminhar para uma conclusão, esses processos identitários que são destacados aqui por imagens estereotipadas, colocavam angolanos contra angolanos, colocavam no contexto em que eu estudo houve emburnos contra os quimburnos. Importa reaçar aqui que mesmo depois da colonização, esses estereótipos continuam a produzir efeitos sobre a identidade cultural dos povos mais antigos que habitam essa região de Bom Jesus e de Calumbo. Como eu disse, meu interesse de investigação não é entender as disputas de terra e como é que elas se articulam com essas identidades e não propriamente com a identidade cultural em si. O que eu observo é que atualmente os moradores mais antigos da região do Baixo Quanza nomeadamente de Calumbo e Bom Jesus, elas se denominam e se distinguem entre si entre natos e provenientes. Os provenientes são os ex-contratados e seus descendentes, todos eles também chamados pejorativamente como sulanos. Os sulanos, no contexto de Luanda, é um termo pejorativo que remete à ideia do atraso, da submissão e da traição, da traição na medida em que, num período em que já se começava uma contestação, uma luta, um movimento de clandestinidade contra o regime colonial, os sulanos teriam vindo a título de contratados para se submeterem ao trabalho forçado em Luanda. Então, até hoje, tem esse estigma, pelo menos em Luanda, que o sulano é uma pessoa atrasada, uma pessoa submissa e é uma pessoa suscetível de traição, razão pela qual não se pode confiar em sulanos, em Luanda. A nível de Bom Jesus e de Calugo, por exemplo, os bairros desenvolveram no interior das terras pertencentes ao empreendimento colonial, sobretudo no interior das fazendas, no interior dos engenhos, desenvolveram essa relação, mantém essa relação distinguida entre aqueles que são os nativos, que são os quimbunos, e todo o resto que veio depois, que são os sulanos. É uma relação, pronto, digamos assim, variada com níveis de tensão e de solidariedade, não é? É uma relação também demarcada por hábitos culturais diferentes. Por exemplo, os sulanos não valorizam a produção da mandioca, não é? Em geral, a pessoa aproveita as folhas e não utilizam a própria mandioca. Isso porque para os quimbunos, ou melhor, diferente dos quimbunos, que a mandioca constitui a base da alimentação, a partir do qual se produz o fungo de bombom e a farinha, para os sulanos, a base da alimentação é o milho. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, um prato que é típico, que é chamado de funge, de madura geral, mas o funge pode ser feito de bombom, ou seja, da mandioca para os quimbunos, e pode ser feito de milho para os ovinbunos. Então, tem, isso é só para dizer que tem essa relação também demarcada por diferentes hábitos culturais. também é uma relação que é, de alguma forma, é demarcada por interdições, não é? Por exemplo, o namoro ou o casamento de sulano não é bem visto quando acontece com algum nativo, não é? Aqui genericamente chamado como os decatetes. Os decatetes são como, é a forma genérica como é denominada desse pessoal que habita, os nativos que habitam a região do Baixo Kwanzaa. De igual modo, o namoro, o matrimônio, até uma gravidez ocasional de pessoas decatetes e pessoas sulanas também não é bem vista pelo povo ovinbundo ou os sulanos de modo geral. Em entrevista, por exemplo, eu percebi que, apesar de ser um grupo estigmatizado no contexto do Baixo Kwanzaa, o povo ombundo, os sulanos, eles têm, digamos assim, um orgulho de continuar a ser sulano, um orgulho de continuar a falar ombundo, no meio dos quimbundos, e o casamento dos seus filhos, dos seus descendentes com pessoas quimbundos é tido como algo que, de alguma forma, contribuiria para a extinção cultural dos sulanos na região. Bom, como eu disse no começo, eu vou deixar certamente várias questões importantes aqui abertas, não é? mas que podem ser aprofundadas e, teoricamente, eu tenho, enfim, me utilizado de conceitos provisoriamente, como de identidade cultural e colonialidade, para tentar entender, numa primeira abordagem, estes jogos, estes jogos de identidade que se criaram no período colonial. Do meu ponto de vista, embora o colonialismo, e agora estou a concluir, embora tenha terminado o período colonial, esses estereótipos, a maneira como o regime colonial jogou com os estereótipos, criando estereótipos para diferentes grupos étnicos, acabam, acabaram e continuam sendo elementos importantes, elementos cognitivos importantes, na construção de subjetividades e de identidades culturais na região do Baixo Kwanzaa. só para mostrar algumas imagens, duas ou três, para situar onde é a região do Baixo Kwanzaa no contexto de Luanda. Então, este é o Rio Kwanzaa, essa faixa azul, ela começa no centro do país, vai até a costa atlântica, então, ela é dividida entre a nascente, que é aqui no centro, o meio do Kwanzaa, mais ou menos aqui na altura do meio, e o Baixo Kwanzaa começaria na província do Kwanzaa Norte, eu não consigo registrar aqui, mas pronto, o Baixo Kwanzaa é então a parte final do rio em direção ao Atlântico. A região é esta, esta faixa verde que tem aqui embaixo, como podem ver de mangás, é o Rio Kwanzaa e as regiões nas quais eu passo o estudo é aqui o Calumbo, Bom Jesus, nessa margenzinha aqui embaixo, depois de Belas, é a região do Baixo Kwanzaa em que eu tenho feito este trabalho. Isto aqui, como eu dizia, são as ruínas da antiga açucareira do Bom Jesus, aqui embaixo temos as casas que eram construídas para os trabalhadores, sobretudo cortadores de cana, de açúcar, do sul, esta região é uma região de mais ou menos 4 mil hectares e parte destas terras eram destinadas para o alojamento dos trabalhadores que eram contratados na região do sul para esta região. Aqui nós temos as ruínas do antigo refeitório, onde faziam as refeições esses trabalhadores. A imagem seguinte é da parte da mesa, onde estes trabalhadores se reuniam para fazer as suas refeições. aqui nesse caso temos a imagem de um armazém de uma fazenda de produção de algodão, nesse caso já não é em Bom Jesus, mas em Calumbo, Calumbo e Bom Jesus, na verdade, são duas comunas, mas elas são contíguas, elas fazem parte de uma mesma paisagem, do mesmo espaço, e de um lado teria havido uma predominância de exploração da agricultura, e do outro lado mais da cana-de-açúcar. Bom, com isso eu agora sim termino, eventualmente qualquer outra coisa poderei responder, esclarecer. Como eu disse, eu não estou exatamente dentro do tema de conservadorismo negro, o convite do professor Ramatiz foi para mim um desafio, tentar fazer um link para de alguma forma dar alguma contribuição aqui para o seminário, que tem este tema muito interessante, uma discussão muito interessante, que para nós também, de certa forma, interessa, porque nós ainda trabalhamos com algumas categorias coloniais, inclusive para nos autorreferenciarmos entre nós mesmos angolanos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.